Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacarei, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas sobre política, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. Estou às margens do Rio Paraíba do Sul, um grande rio para a nossa região, muito importante, e também referência para todo o Brasil. Bom, nessa série de Mais Evangelho e Menos Maquiavel, que estamos no nosso círculo da Pau Garça, é muito importante a gente fazer uma observação a respeito de ciência e religião. Existe um conflito estéreo e desnecessário que coloca a religião e a ciência como termos excludentes, como a religião, uma ingenuidade, e a ciência capaz de resolver todos os problemas da sociedade, do indivíduo, do ser humano. Mas a gente precisa compreender que o que chamamos de religião não é bem religião. O que chamamos de religião hoje é uma expressão deformada e um expediente de colonização, que alterou o sentido original de religião. E a gente precisa curar essa palavra no nosso vocabulário. O ser humano, quando ele se espantou diante do mistério, a partir disso ele começou a se auto perceber e perceber as coisas ao seu redor e começou a desenvolver a sua imaginação e a relação com o mundo. E a religião foi a primeira expressão dessa auto percepção e dessa interação do ser humano com os seres e acontecimentos ao seu redor. Então, a religião, ela é encontro do ser humano com o criador. E não existe nada que possa substituir isso. Agora, claro que esse expediente de colonização deteriorou todo esse significado original da palavra religião. E assim, a ciência foi o caminho para que as pessoas pudessem mais se defender da opressão do colonizador do que da religião. e a gente acaba misturando as duas coisas. O evangelho, Jesus, que é a sua maior expressão, porque o evangelho não começa com Jesus e muito menos termina, mas Jesus é a grande expressão do evangelho, em nada ele conflita com a ciência, muito pelo contrário. O evangelho é um movimento que promove a ciência. Nada mais científico do que conhecer a verdade e a verdade te libertar. Esse binômio e essa relação de causa e efeito entre verdade e liberdade é uma expressão do evangelho. E não fosse só isso, o evangelho insiste nesse ponto, que é, na verdade, o seu motor. Venha e veja. Não existe nada mais positivo do que isso. Então, a gente precisa ler o evangelho para ter uma compreensão melhor, com mais intimidade com o evangelho. E não acusá-lo de maneira vazia e não rejeitá-lo de maneira fútil. Então, a gente precisa orar e vigiar. E se a gente fizer uma interpretação desses dois termos, orar é refletir e vigiar é observar. Também nada mais cientificamente metódico do que esse comportamento de observar a experiência e refletir sobre a causa e o efeito desses acontecimentos. Muitas pessoas da política adotam o Maquiavel e acham que o Maquiavel é mais adequado que o evangelho, porque o Maquiavel não se manifesta, não se autodeclara religioso. E como se bastasse a sua não declaração religiosa, como se fosse algo suficiente para dizer que ele seja científico. Embora o Maquiavel tenha contribuído com as suas observações, a gente precisa também considerar que o príncipe, principalmente, é um manual de instrução de sobrevivência às intrigas palacianas. Então, para que preserve-se o trono do príncipe e o príncipe possa governar, quem sabe, de acordo com seus próprios caprichos, nem sempre, em benefício da população. A população é algo secundário nas instruções que Maquiavel dá ao príncipe. E o evangelho é mais digno nessas questões, porque o evangelho é uma ferramenta, um movimento de libertação dos povos. Então, o evangelho questiona as autoridades, o comportamento das autoridades, e dá condições, motiva as pessoas a se emanciparem. Então, compreendendo isso, eu escolho o evangelho como o meu código moral. E isso é muito importante, porque no momento político que o Brasil está vivendo hoje, das passeatas, fora Dilma, fora PT, a gente precisa compreender que não adianta exigir moral de quem não tem moral. E mais do que isso, as pessoas já não estão dispostas a respeitar as regras, porque moral é justamente isso, o respeito às regras. E, além disso, existem vários códigos morais que coexistem e uns estão sobrepostos ao outro, justamente pela nossa dinâmica de sobreposição de culturas devido às guerras de colonização. Embora nós aspiramos por um mundo de paz, nós não podemos nos esquecer que herdamos e ainda estamos condicionados a um comportamento de guerra. As guerras ainda não foram erradicadas. E os povos que ainda têm uma manifestação, uma tendência mais branda, mais mansa para resolver seus conflitos, ainda assim estão condicionados a uma guerra e praticam com muita frequência uma guerra fria. Então, a gente precisa compreender isso, que existem vários códigos morais. E quem não é colaborador do seu código moral, ele está, muitas vezes, consciente ou inconscientemente colaborando com o código moral de grupos que pretendem colonizar uns aos outros. E essa é a primeira percepção que a gente precisa ter. Então, assim, o código moral, esse conjunto de regras, ou ele é praticado, respeitado por amor, ou ele é respeitado pelo medo. É isso que Maquiavel nos mostra. E o evangelho nos convida a respeitar um código moral que só vale a pena ser respeitado, só é digno de ser respeitado pelo amor. Então, assim, mais uma amostra da grandeza do evangelho perante as situações. Então, mas um código moral, ele se apoia em alguns fatores, né? E o principal deles é o legislador desse código moral. É porque você pode respeitar as regras, mas quais regras? E essas regras, elas têm quais objetivos, né? Quais princípios? Todos nós temos a esperança que todas as regras nos levam ao bem. Mas não podemos esquecer que os piratas também têm o seu código moral. Quem não respeita as regras dos piratas vai para a prancha. E por quê? Porque a moral, ela, no seu bojo, ela tem, assim, uma exigência de comportamento para que a sociedade seja colaboradora, né? Para que os indivíduos sejam colaboradores entre si, querendo ou não, né? Para que a sociedade possa funcionar da melhor maneira possível e os conflitos sejam menores. Mas aí, é o legislador que vai definir esses objetivos. É o legislador que vai definir esses princípios. E nós precisamos nos aproximar desses legisladores, né? E ter uma relação, né? Um diálogo com eles para que esses objetivos sejam os melhores possíveis, né? Para isso, a gente precisa de educação. Então, além do legislador, né? Nós precisamos da educação para constituir esse código moral, né? E fazê-lo, dele, uma prática. E, para completar, né? Esse conjunto, nós temos a polícia, né? Porque o código moral, na verdade, essas regras, né? Ela só vai nos permitir, né? Ela vai nos garantir de punir as pessoas que não colaboram com um determinado projeto. E vários projetos coexistem, porque existem vários grupos, né? Com vários interesses, né? E, mais do que isso, existe aí a concorrência, a competição, né? De vários colonizadores sobre vários povos, né? Então, a gente precisa entender que não basta trocar, substituir um presidente. Nem da maneira mais mansa, né? Mais pacífica. E nem da maneira mais conflituosa, né? Muito menos da maneira mais conflituosa. Porque um mínimo de ordem é necessário, né? Para que a colaboração entre os indivíduos seja bem-sucedida e, a partir disso, a gente possa alcançar vários objetivos que a gente já determinou, né? E nós temos uma Constituição que precisa ser respeitada, né? As pessoas precisam se organizar para as próximas eleições para mudar isso. Bom, nessa relação entre legisladores, no ano que vem, em 2016, nós teremos aí a recomposição das câmaras municipais. O que eu preciso dizer para vocês é que, havendo dois ou três pessoas reunidas com o propósito, né? De melhorar, de cuidar da cidade, né? Isso multiplicado por 5 mil, quase 5.700 municípios, né? Na União, né? Do Estado brasileiro. Isso vai criar uma nova realidade política. É isso que a gente precisa estar atento. Mais do que um exército na rua, né? Às vezes, as pessoas estão ali, né? Muitas vezes, sem nenhum objetivo. Precisamos de duas ou três pessoas, né? Nas câmaras municipais, decididas a dinamizar a política e a disciplinar os seus prefeitos municipais. Mas, para isso, precisamos de duas ou três pessoas em cada partido, né? E é isso que eu quero dizer para vocês. A mudança está já neste ano, na filiação partidária, para que você possa ser candidato no ano que vem. Carisca Letéu para todos vocês, né? Mais Evangelho e menos Maquiavel, porque o amor é fundamental.